Primeiro dia de campanha e as lojas já trocam as etiquetas dos produtos. Descontos de até 70%, tudo para atrair o consumidor. A gente esse ano está com expectativa bem maior, bem melhor, a equipe está mais preparada, o desconto está bem legal, a gente chega até 70% em alguns produtos e a gente está acreditando que esse ano, devido até mesmo a divulgação ter sido maior e já ter sido feito o ano passado, o nosso segundo ano de liquida, a gente acredita que a coisa vai acontecer de uma forma mais melhor, vai acontecer, vai fluir melhor. Nós temos mais de 54 mil clientes aqui no estado do Piauí e este ano nós tivemos um convite por parte da CDL para participar do Liquida Terezina 2015. Para a gente foi uma oportunidade grande para aquecer realmente as nossas vendas e vimos uma grande oportunidade realmente de estar também incluindo os nossos clientes para eles realmente estarem participando desse sorteio. As lojas que aderiram à campanha estão identificadas por adesivos amarelos. No total são 1.500 estabelecimentos no centro, bairros e shoppings. Com incentivo ao consumo, a expectativa é que haja um incremento nas vendas na ordem de 20%. Nós estamos estimando algo em torno de incremento nas vendas na ordem de 70 milhões de reais na economia de Terezina, no varejo de Terezina. Isso é um número muito substancioso, muito bom. Além dos descontos, outro atrativo são sorteios de um carro, dois caminhões de prêmios e dez televisões. A cada 25 reais em compras, o consumidor recebe um cupom para concorrer. Na segunda edição, o Liquida Terezina se consolida no calendário de vendas da cidade. Participar de um evento onde tem a CDL organizando é muito importante, porque dá muita credibilidade, tanto para nós, lojistas, como também para os consumidores. As promoções seguem até o dia 6 de setembro e já tem muita gente se programando para aproveitar os descontos. A crise está pesada para a gente, porque o funcionário público está sofrendo o pessoal com esse dinheiro.